Então a gente vai, vou, eu vou dar as instruções, então a gente vai começar agora o aquecimento de uso, em que que ele consiste? Um de vocês usa o outro para se aquecer, tenta aumentar cada vez mais os limites de convívio, tenta realmente usar o outro sem pudor ou sem escrúpulo, existem alguns limites que a gente já sabe, que vão machucar o outro, por exemplo, o olho, algumas zonas assim frágeis mas a ideia é essa, eu vou pegar o outro e vou usá-lo para que eu me aqueça, é uma evolução do witness, do testemunha, no sentido de que esse aquecimento ele vem também desses impulsos, desses impulsos, dessas necessidades, desses desejos que sejam e o outro simplesmente vai se prestar a ser usado, ele não colabora, ele não interage, ele não completa inicialmente A, que são os aqui da direita, Priscila e Luiz, A vai fazer em B, depois B faz em A e depois os dois fazem juntos sendo que eu é que vou dar essas instruções, ok? Então, pode começar O que é importante também é que sempre haja um toque físico e que esse aquecimento ele realmente venha das das necessidades, micro necessidades que surgem a cada instante Tentem fazer com que um movimento venha de outro, não planejem Tentem aumentar essa escuta de cada micro impulso que vem O micro impulso já é a ação Usem mesmo o outro, o tátilmente O peso Não, Pedro, não Se vira, mas não completa Se vira só para você continuar Se dispondo a ser usado Isso, faz o que for necessário para você Menos planejado, Priscila, vai de um toque para o outro, não tem essas pausas não Quando você vai para o planejado, você despreza um montão de micro impulso que tem no caminho Isso, Priscila, vai, daí vai, daí vai, planeja não, daí vai Sem interrupção, vai, Priscila, vai, Priscila Sem interrupção, troca Pedro e Lesson usam Escutem, escutem o que está sendo necessário para o aquecimento Sem interrupção Todos se usam, todos se usam Na verdade, A e B, não são os quatro Cada dupla, os dois se usam ao mesmo tempo Continua o procedimento, tá? Eu uso o outro, eu não interajo Simplesmente eu vou ter que negociar Vou ter que conviver Se o outro me usa, eu aproveito isso, mas não completo Não tem bom dia, por favor, aqui não Eu te uso, você me usa e vamos ver como é que a gente se haver com isso Se resolve, vamos ver como é que a gente se ama Se resolve com isso Simplesmente eu vou ter que ver como é que a gente se ama Simplesmente eu vou ter que ver como é que a gente se ama Isso, aproveitem para subir, Luiz e Lesson Só para a gente ver o que é que Continua, isso Ok Ok